E aí pessoal, tudo bem? Mr. Blackship aqui novamente trazendo uma partida de Drop Zone. Isso aí, esse modo de jogo consiste em... Olha a faixa preta diabólica. Nesse vídeo ela aparece menos. Então, esse modo de jogo consiste em alguns lugares que tacam como se fosse uma granada de carpeca gigante. E lá vão ficar caindo várias carpecages. Seu time tem que dominar aquele lugar e ir pegando as carpecages. Nesse modo de jogo, os killstreaks estão desabilitados, mas você ainda pode pegar os vilha carpecages que caem do céu, aleatoriamente. Tem uma hora que eu perdi um Reaper aí, aí o cara do time pegou o Reaper, não sabe usar o Reaper direito. Tô usando a mesma classe do vídeo anterior, tá? Só pra constar. Eu mudei um pouquinho o... Na verdade eu diminui o brilho da TV e gravei por um quarto escuro. É, não sei se isso melhorou, né? Mas, bom, pra mim tá um pouquinho melhor. Aí eu mudei também o setup, eu não tô pra encontrar. Deixa eu subir um pouquinho o brilho aqui no editor de vídeo. Mas, então, a classe é aquela mesmo, aquela Striker ainda. Tô muito triste, veja, eu vou ter que pegar pra ele que eu vou perder a minha Striker. Depois eu posto uma partida sem a damage ou sem a extended mag, não sei. Mas eu sei... Olha, olha como mata rápido. Cês viram? Fui atirando random também que mata todo mundo. Então, bom, pessoal. Se vocês aí que estão assistindo, eu fiz um vídeo de algumas 13, 14 visualizações. Vão, sim, cês aí que estão assistindo, possam mais comentar... Vão comentando se gostaram, dão gostei, cês... Faz, sei lá, se não gostaram, cês dão não gostei e saem trolando. Eu toco puteiro nos comentários. Não, brincadeira, eu não toco puteiro nos comentários. Nem saem trolando. Mas cê pode dar não gostei, se cês não gostou, obviamente. O direito é seu, aí eu destruindo a Sentrygun lá e com a boss ali, morrendo não sei da onde. Se a Sentry... Ah, tá, tá, o camperzinho. Então, mas... Bom, isso aí. Cês viram como esse modo de jogo, o score não importa tanto. É porque cê vai morrer muito tentando pegar as Kerpecades. Porque, assim, todas as Kerpecades que eu tentei pegar ali, foram fails. Eu só consegui pegar... Acho que... Não, não, foram três que eu consegui pegar. Duas delas eram Ballistic Vests. E uma delas era um Assault Drone, que já já vão mostrar aí no vídeo, né? Então... Nossa, essa parte ficou muito escura, gente. Bem que tem que se diminuir o... Ah, eu coloquei o Yoshi ali. Esse jogo é aquela pelúcia do Yoshi. E eu coloquei ele ali na... Pé da TV. Dá pra ver ele, de vez em quando, durante o vídeo. Talvez ele seja o mascote do nosso canal. Então... Nossa, essas partes ficam horríveis pra ver. Até eu que tava olhando ali pelo Fira, não conseguia ver direito. Olha, a faixa preta é diabólica. Não conseguia ver direito. Porque foi... Sei lá, é tudo vermelho. Aí eu jogando as Ballistic Vests. Eu não consegui achar o gameplay. Onde mostrava a garrafa ali, controlada pelo palhaço do Satanás. Como diria, né? Peser graça. Na verdade, parecia mais que tinha uma rave de fetinhos do mal dentro da garrafa, sabe? Mas pena que eu não consegui achar. É, eu consegui... Tipo, meu amigo que jogou aquela partida, eu tava vendo. Ele veio aqui em casa, não consegui, né? E... Sei lá, teve uma partida lá muito feia. Foi tipo, um três barraquinhos. Se quiserem, eu posto aí pra gente dar uma risada. Tô ficando zoando. Assim que eu consegui fazer um comentário criativo o suficiente voando. Sei lá. Um estupidez que ele fez. Tipo, ficar mirando em helicóptero aliado com a Stinger. Sabe? É... Muita burrice, assim. É... Cara, se você tá vendo esse vídeo, você não... Não fica bravo, não. Só que eu disse que você é ruim. Também sou ruim pra caramba. O score dessa partida foi horrível. Vocês podem ver. Tem nada. Eu quase enfiei a câmera na parte da TV onde tava o score, né? Então... Bom, o game play já passou da metade. A final kill vocês vão ver. É muito engraçada. É, tipo... O cara que morreu na final kill foi muito fail, assim, sabe? E morreu pra granadeira. Né? Se bem que a granadeira não tá tão apelona, assim, nesse rol, né? Porque diminuíram muito, aí, das explosões e tal. Eu fui tentar gravar numa private match um vídeo sobre dicas de como não cair em airdrop trap. Mas foi fail, o que eu tinha observado é aleatório. Eu achava que nas carepacks de reais aparecia hacking e nas falsas, não. É, mas é aleatório aparecer hack. Não sei. Vai ver se eu entendi em deflimate. Eu vou estudar isso melhor depois. É, basicamente, essa aí é a do Assault Drone? É? Será? É a do Assault Drone. Olha, olha, olha o link de esteroides aí que eu falei pra vocês. O Tuta chama isso de Transformers. Mas de qualquer jeito. É, mas vai ficar horrível aí que vão atirar em mim e eu não tô percebendo. Acho que eu peguei só umas uma ou duas kills com esse Assault Drone. Ele é bem frágil, sabe? É, mas... Ah, será bem legal. Então, que streak bacana. Apesar de eu usar carepacks de Reaper e Predator. Aí eu ali, levando tiro, fazendo uma onda, achei o cara, matei. Achei que ele ia dar dropshot. Ele deu dropshot de fato. É... Esse modo de jogo, assim, ele é bem frenético mesmo, sabe? Fora os caras que ficam campeirando perto da dropzone, né? Agora eu vou tacar um vincel, quase que eu me matei. Tacava-se por vincel. Eu vou matar alguém com o vincel, agora que eu sei. Vamos lá, mata com o vincel, seu Wally com esteroides. Bom, eu achava que eu ia conseguir destruir a Sentry ali. Ou, sei lá, dominar a dropzone com aquele bagulhinho. Mas, no fim, apareceu uma coisa preta de novo dele, né? Essa coisa da Trindade do Mar. Ficar ali camperando, vai com a boss, um dropzone. Eu vou pegar... O que? Isso é um baliste que veste. É, isso, né? Um baliste que veste. Não devia vir um baliste que veste nessas merda do care package da dropzone. Não devia mesmo, cara. Escuta aí, Dan Finchewart. Sei que vocês estão vendo esse vídeo, porque vocês ficam procurando de youtuber desconhecido que posta code. Sei que vocês fazem isso. Tira a baliste que veste das care packages, por favor. Tá? O gameplay tá chegando no final. Já vocês vão ver a cena da sala da qual eu falei, na forma que o can... O can, ou eu, falando em inglês pedreiramente aqui. Né? Bom. Eu espero que vocês estejam gostando aí dessa série de vídeos. Eu tô fazendo um negócio diferente junto com aquele blog. E aí, agora vai no que o can. Tô esperando. Aê! Vamos ali. Corre, corre, corre. Pega a granadeira aí, puxa. O cara foi dominar a dropzone e levou uma no pé. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Falou.